É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa Renascendo do cinzeiro, nós champa Sangue! Sangue! Pausa aí, DJ! Tá muito fraco, mano! Quem quer batalha, pô, grita! Sangue! Sangue! Obrigado! Esse é o do rap, ele manda muito mal Tem pala assim na peita, esfrega sua cara lá no Tachimahal Sacou? Agora cê não entende pra tu Que cê sabe o que eu faço, aqui freestyle e tô sussu Mano, sabe o que eu vou fazendo nessa fita? Porque eu vim de longe e nem paguei minha conduça Porque na Índia a vaca é sagrada Mas pra você me ganhar hoje, nem que a vaca tussa Sacou? Agora cê tá sem neurose No seu caso é mais crítico, nem que a vaca tenha tuberculose Aê! Sabe o que eu faço? Aqui eu sou esperto Com essa cara de batata e tuberculose, cê tá com um turbéculo E aí do rap? Aê! Aê! Bata ele! Bata ele! Bata ele! Bata ele! O que a gente faz na rima? Você ramela É vaca amarela Cê comeu essa bosta dela Por que fazer no free? No freestyle, meu parceiro Não vem com as suas panelas Do rap é mais verdadeiro Falar de vaca, de Índia Isso consome Índia e Acre Onde os menor só passa fome Não deu pra entender Por aqui tá tranquilão Nós aqui também passa fome Se a carne tem papelão Ooooo Eita danado Vamos lá Barulho para as rimas do Brunovski Do rap 1 a 0 do rap Segunda plateia Vamos para os jurados 3 2 1 1 a 0 do rap Certo Terminou Começa Moleque doido Sorta nóis DJ Ei família Vamos animar essa bodega Uou 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver eu quero ver Sorte Quero ver eu quero ver Sorte Quero ver eu quero ver Ae 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 O que tem valor pra vocês é que é dinheiro Só que eu sou diferente O que tem valor pra mim é minha rima E nessa por aqui eu to ligeiro Em época de vacas magras eu to gordo de ideologia Ae Assim que a gente faz meu parceiro Cê vê que agora cê não cisca no meu terreiro Até porque parceiro na rima cê já foi Pode vir falar de vaca no freestyle Pro cê não do boi Ae Assim que eu faço to tranquilão Falei que eu não do boi Pois to na informação E nessa nas ideias eu assemelho Na verdade você que vem pra ser boi Só que eu não sou tapete vermelho Ae Assim que eu faço sou compreendido Não sou tapete vermelho Por isso cê passa batido Uou E ae Brunovski Segura o B.O. hein Segura o B.A. 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 Sabe que eu venho aqui fazendo free Falando da índia o que eles tem de DH Você tem aqui de QI Então Nessa fita cê não é eficaz Você é o rei dos gado demais Ae Cê não entendeu Nessa situação Porque nessa fita agora faço a convicção Se é produção de alimento Aqui no raciocínio MC de laticínio MC de latrocínio Então cala sua boca Que eu faço aqui no verso Porque cê sabe que Agora vou falando aqui Porque agora Eu tipo o Fred Kruger Faço seu cérebro de carne moída E depois frito meu hambúrguer Ae Cê não entende como é que faz Cê sabe que eu falando Aqui não é eficaz Porque se o Fred Grupo Vou hesitar meus sonhos Não dorme mais E dessa fita agora Cê não é mais eficaz Eu tenho mais tempo Agora nem incentivo Eu sou Albert Einstein Todo o tempo a mim Se refere a relativo Terceiro 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 Jurados 3, 2, 1 Terceiro round Quem começa Quem começa Brunovski É tudo no seu nome filho Acenda as luzes do celular aí Ae cara Vai tomar no botão aí irmã Obrigado Vamo lá DJ na prontidão É nóis irmão Essa é clássica hein Todo mundo com a mão pra cima Na sincera Espera virar Eu também Já sofri muito nessa vida Já também mordi um cachorro Por um prato de comida Mas olha só Você parece a chinchila Hoje toma pande por habitante Lá na China Só que não tá chovendo hambúrguer Não contava com a minha astúcia Ae É pique cidade da garoa Chove só dor e angústia Ae Assim que eu faço E eu me empenho Não é chuvendo hambúrguer Pra rimar pro seu desenho Só que aqui Cê não vai curtir brisa Matheus Coringa O Dória aderiu As crônicas da cidade cinza Então cala sua boca Sabe que eu vou fazendo assim Sentar de touca Já que é Matheus Coringa Por aqui eu já me viro Meu fetiche é o Bolsonaro Levando uns trinta tiros Ae Assim que a gente faz Não proceder Porque do rap sou mais eu Então sou mais eu no poder Você é mais eu no poder Não atura Mais um cara que quer apoiar a ditadura Eu quero todo mundo no poder Essa é a diferença E não faço aqui Pra salvar o crime Não compensa Não é ditadura Eu não quero ser chato Só que bem vindo a 1964 E fazer um freestyle Você não me entendeu Sabe por que é isso? Porque 2018 já morreu Mas eu quero os mano Nem pra Pit Banner Minha cronologia de rima Tá na idade de speedrunner Então cala sua boca Porque eu faço agora E eu sei que você morre pela boca Só que você é o tipo de MC Que só rima bem no face Você fala de speed game Você tá pique speed race Ae Só que eu chego na batida Você é speed race E eu Ayrton Senna Roubando a cena na corrida Palmas pra essa batalha Vamos lá Barulho para as rimas Do Brunovski Do Rap Jurados 3, 2, 1 Do Rap Próxima fase Ae Brunovski Primeira vez na aldeia Mandou bem pra caralho Palmas pro Brunovski Ae porra É segunda Mas faz tempo Ah não Desculpa caralho Você mandou bem porra É isso E ae